Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, em que a igreja já exulta, já se alegra, porque se aproxima, o Natal do Senhor se aproxima a celebração da encarnação do Verbo. E é isto que nós celebramos. Esperamos este momento para celebrar com alegria. E neste domingo da alegria, que esta alegria não é um sentimento, simplesmente como sempre temos, com boas notícias, com surpresas, com um amigo que está ao lado, com a família, que isso é bom, é muito bom. Mas a alegria que hoje a igreja celebra é a alegria como o dom do Espírito Santo. Que somente o Espírito Santo pode realizar em nós e deixar em nossos corações marcada uma alegria que não passa. Como nós celebramos, estamos celebrando nestas missas do advento, sempre no final, nós rezamos pedindo a Deus que, vivendo entre as coisas que passam, abraçar aquelas que não passam. Nós abraçamos aquela que não passa, que é o próprio Cristo, e fica marcado em nós a alegria, o dom do Espírito Santo. Uma alegria que não acaba. E realmente não acaba porque é uma presença. É a presença de Deus em nós. A mesma alegria com que João Batista testemunha. O texto dá até uma certa entonação, que se imagina que ele esteja falando sério, não é? Mas mostra por trás de tudo isso uma alegria. Eu não sou o Messias, não é? Mas está no meio de vós e vós não o conheceis. E eu não sou nem digno de desamarrar a correia de suas sandálias. A alegria de João está aí. A alegria é essa que ele dirá depois, quando os seus discípulos vão perguntar a ele, vão dizer para ele, olha, aquele que você apontou, dizendo que era o cordeiro, que tira o pecado do mundo, ele está ali batizando também. E João Batista diz, o que é que o amigo do noivo não faz, se não está alegre com a presença do noivo? Eu sou o amigo do noivo, então eu me alegro, porque ele está fazendo o que ele veio fazer. Essa é a alegria de João. A alegria de poder testemunhar, não sou eu, quando todos pensavam que eram ele. Foram perguntar, és tu o Messias? Não, não sou eu o Messias. E a alegria dele também é correspondida com certa quênosis, ou seja, com certo abaixamento, humilhação. Se vê pelas suas respostas, né? As respostas vão se diminuindo até virar um nada, um silêncio. Eu não sou o Messias, não sou, não. E depois o silêncio. É próprio dele, e é próprio de quem vive essa alegria do Espírito, porque é uma alegria que, que é o mesmo, que amar, e é próprio do amor se abaixar. é o próprio do amor, realmente viver essa graça da humildade, se abaixar, né? Chegar ao seu nada. Em vista do tudo que é Cristo. Em vista daquele que é o tudo, que é a nossa alegria, Jesus, a alegria dos homens, né? Como diz uma belíssima sinfonia. Jesus, a alegria dos homens, a minha alegria. E por isso o profeta, ele, com entusiasmo, fala, olha, não sou eu, o Messias. Não, não sou o, não sou Elias, não sou o profeta. Também não. Mas, no meio de vós, e é esta outra situação, que ele nos coloca, que ele nos apresenta. No meio de vós, está aquele que vós não conheceis. Ele conhece. E o seu conhecimento, vem desde o ventre da sua mãe. Naquele momento, em que Maria saúda Isabel, Isabel cheia do Espiritismo, Espírito Santo, o menino também, que está no seu ventre, cheio do Espírito Santo, exulta, pula de alegria. João conheceu Ali. E conhecendo Ali, praticamente, sua vida se define ali. Porque Jesus, sendo a sua alegria, não existe outra, que ele não queira, para a sua vida. A não ser, como ele mesmo coloca, uma profecia do, diz a Isaías, eu sou a voz que grita no deserto, mas eu sou apenas a voz. Porque o verbo é ele, a palavra é ele. Santo Agostinho fará uma belíssima, colocação a respeito disso, entre João Batista e Jesus, entre a palavra e a voz. Então, hoje, nessa alegria, o que, o que nos é proposto, para que essa alegria se mantenha, é o que São Paulo, nos dá uma, praticamente, esse texto, né, da primeira carta, aos Tessalonicenses, é um roteiro, para que essa alegria, permaneça em nós. e qual é o primeiro passo, que São Paulo apresenta para nós? Rezai, sempre, alegres. Estais sempre alegres. Estais sempre alegres. Rezai sem cessar. Para manter essa alegria viva, constante, é necessário uma vida de oração. Porque a vida de oração, fará com que eu esteja, intimidade com ele, e ele seja, realmente, a minha alegria. Esteja alegrando, independente das circunstâncias, que eu esteja vivendo. Independente se é, se são desafios, ou se são realmente, momentos alegres, isso vai muito além. Vai muito além. Porque é, se permanecer, num estado, de graça. E quem fará, é a vida, de oração. Que ele completa. Dá graças, em todas as circunstâncias. Porque esta é a vontade de Deus. A nosso respeito. Dá graças a Deus, em todas as circunstâncias. Seja elas quais forem. Dá graças. Agradecer. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Não abafar, a voz do Espírito, em nossos corações, em nossa vida. Não desprezar, o tempo da graça. Não agir com a indiferença. Esse tempo do advento, é um tempo curto, são quatro semanas. E que devemos, realmente, nos empenhar. Nesse caminho. Já se aproxima, o Natal. Então, agora, é mais empenhativo. Afastai-vos, de toda espécie, de maldade. E aqui, não se trata de maldade, somente externas. Convites, insinuações, etc. Mas, se trata também, das que estão dentro do meu coração. Lembrando que Jesus disse, é do coração do homem que sai. os roubos, assassinos, injúria, mentiras, difamações. E que ele diz, afastai-vos de tudo isso. Não alimente. Não conviva. Não estime. Lembrando aqueles que, que acham que, pecados de estimação, que gostam. não estime. Não tenha isso, como estimação. Afastai-vos, de toda espécie, de maldade. E deixar que Deus, nos santifique. Porque é ele, o autor. É ele, quem nos move. E tudo aquilo, que sois, na nossa interesa, naquilo que, sempre, com a questão didática, vai separando, espírito, alma e corpo. Mas somos um só. Uma coisa só. Se dividimos, é apenas para explicar. Mas o homem, ele é uma coisa só. Espírito, alma, corpo. Isso seja conservado, sem mancha alguma. Praticamente, é o roteiro, que São Paulo nos dá, para que a alegria, permaneça em nós. Alegria, dom do Espírito Santo. Permaneça em nós. E permanecendo, poderemos cantar, como Maria, que é o salvo de hoje. A minha alma, engrandece ao Senhor. E meu espírito, se alegrou, em Deus, meu Salvador. Me alegro em Deus, meu Salvador. O Salvador que vem, e que está no meio de nós. Na palavra, na Eucaristia, em cada irmão, o Senhor se faz presente. Hoje também, nossos irmãos aqui, ministros extraordinários, da Sagrada Comunhão. A mensagem, com certeza, é para vocês, que não são apenas portadores, da Sagrada Eucaristia, a levar aos doentes, aos enfermos, aos irmãos e irmãs. Mas antes de tudo isso, são aqueles que bebem, que vivem, que devem ter no coração, essa verdade. É Cristo que vive em mim. não pelos meus méritos, mas por pura graça. Por pura graça. Então, essa é a alegria. Poder ser reinvestido, para o serviço. É antes, de ser um serviço, que é um serviço de amor, mas é viver, este amor. Viver. Ter a vida, em Cristo, uma vida de oração. Talvez, de uma das, das pastorais, que existe, na igreja, essa sim, é a mais sublime. Porque vocês, como verão, no rito, podem, tanto, receber, administrar em si mesmo, como também, levar aos irmãos, a Sagrada Eucaristia. isso não é para qualquer um. E não é para superdotados. Mas é justamente para o humilde. É um ministério que nos convida à humildade. É um ministério que nos convida a esses passos de João Batista. sempre um abaixamento, eu não sou digno, nem de desamarrar as suas sandálias. Eu não sou digno. Eu não sou Jesus, eu não sou o profeta, eu não sou Elias. Eu sou apenas um instrumento de Deus, que Ele me chamou. E essa é a graça, esse caminho de abaixamento, é uma graça, imensa, em nossas vidas. Então, que o Senhor, conserve o coração de vocês, com esta alegria, né? Alegria, tanto de servir, essa alegria, dom do Espírito, que é, de servir, e de amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Nós vamos agora fazer o rito, da reinvestidura. Caríssimos irmãos e irmãs, aos nossos irmãos e irmãs, é conferido o ofício, pelo qual, Ele, e...